Eu percebi algo estranho em seu olhar Sentimento de partida pelo ar, mente pra mim Tentei me enganar, mas me mandou uma mensagem em meu celular Dizendo estou indo embora e não vou mais voltar Sei que vai pensar que o nosso amor foi ilusão Só que não, a verdade não é bem assim Por isso fiz essa declaração, pra você nunca esquecer de mim Sem você, ninguém vai me completar Pra sempre vou te amar O sonho de ser rica estou realizando Com o dinheiro dele estou me casando Mas mesmo aqui nos braços dele, vou continuar te amando Sei que vai pensar que o nosso amor foi ilusão Só que não, a verdade não é bem assim Por isso fiz essa declaração, pra você nunca esquecer de mim Sem você, ninguém vai me completar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Música Música A verdade não é bem assim Compositores Toninho Reis e Evaldo Ferreira Música 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 Música